A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. Nesta sexta-feira, dia 10, o Laboratório Central do Rio Grande do Sul confirmou o terceiro caso de morte por gripe H1N1 em Santa Maria, na região central. O caso se soma aos 116 divulgados nesta sexta-feira pela Secretaria da Saúde. Os casos suspeitos de dengue chegam a 7.152. Nesse ano, foi confirmada uma morte por dengue. A Sincron Fisioterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura.